Briga de Babu e Prior. Pra entender melhor o que tá acontecendo, tem que puxar lá desde a festa de sexta-feira, em que foi a festa do pijama, a galera se divertiu muito, dançou, aparentemente tava tudo bem, os convidados apareceram só no telão, seguindo a linha do Fique em Casa, e a briga começou desde aí. Porque o Prior fica querendo falar de jogo e querendo impor em quem o Babu deve votar, que no caso ele quer muito que o Babu vote na Thelma, porque assim ele tem o apoio da Fly e da Mari, e assim conseguiriam colocar a Thelma no paredão do final de semana. E o Babu fala que não, que não é bem assim, que ele seria incoerente, porém o Prior não aceita a opinião dos outros, então ele fica inconformado que o Babu dá tanta moral pra Thelma, sendo que a Thelma não tá nem aí pra ele no jogo segundo o Prior, né? O Prior acha que é o dono da verdade absoluta, porém não é bem assim, né gente? A gente acompanha o programa como um todo e sabe muito bem qual que é a postura de todo mundo ali dentro do jogo. Só que o Prior gosta de se fazer de vítima também, né? E agora ele falou que não vai mais falar com ninguém, que é o jogo dele, ele vai ficar sozinho, sem falar com ninguém até o final do jogo, fazendo essa carinha aí de mimadinho. E a situação piorou também depois da prova do Anjo, em que a Marcela foi a grande vencedora. Ela é o Anjo da Semana e corre um sério risco de ela dar a imunidade justamente pra Thelma, que é a pessoa que tá causando toda essa briga entre o Prior e o Babu. Vale lembrar que a Marcela ganhou uma prova da Americanas, uma prova de memória, e ela chegou na final junto com a Fly. E depois que ela deu o monstro pro Prior e pro Babu, ele ficou ainda mais puto com toda a situação, e ficou o tempo inteiro brigando com o Babu, a respeito de jogo, de voto, querendo impor a opinião dele, e nem o Babu tá aguentando mais. Tá sem paciência nenhuma pra ficar discutindo com ele sempre as mesmas coisas. E aí ele recorre pra Fly. Na minha opinião, ele tá sendo que ele sempre foi desde o início do jogo. Uma pessoa que acha que só a opinião dele está certa, e que adora se fazer de vítima. Como a Marcela mesmo diz, se ele é chamado pro VIP, ele acha ruim. Se ele não é chamado, ele acha ruim. Se coloco ele no monstro, ele acha ruim. Se não coloco, ele acha ruim também. Então, gente, a verdade é uma só. Tá na hora do Prior se juntar aos amiguinhos dele. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e o seu comentário. Se inscreve aqui no canal. É isso aí, valeu, tchau!